O Z tá aí, mano, eu vou buscar pra você, irmão, você vai buscar aí, eu vou buscar pra você, velho Faz, mano, faz essa por mim, velho Vou fazer por você, mano Mas tem que deixar o Z aqui enrolar, velho Ih, o que você tá fazendo, velho? É fundo, velho Nossa, você tá bizando, velho Você é, hein, 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 hein Nos links eu pego a info, mano, nos links eu pego a info Passo até o U, pra você ficar mais equipado Ai, errei, velho Minha DAS Os dois tá tudo untagado O cabisturo tá morto, velho O cabisturo tá morto, velho Alô? O bro, aquele é tímido, pô Ai, eu dei mel nele Ele tá com 10 de HP, velho, tá com 10 Pra finalizar o round, né Acho que eu taguei, velho Taguei, taguei, taguei um meio Taguei o outro meio, dois tagados, dois tagados Os dois scout estão untagados Flash a meio pra gente, cara? É, esse cara tá morto, velho Dois scout estão untagados Vou fazer Eu pego em cima Eu smoco a base Pode ir, pode buscar, pode buscar, pode smoco a base Calma, 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 calma Pode comer, pode comer, buraco a mim Peguei, peguei, pode ir, pode ir Boa, boa Duro Porca, porca, porca Cego Estou cego Nossa, altar Caralho, altar, altar, altar Pega você, Augusto Pera, eu vou pedir Vou pagar Olha, assistência Ninguém passou, ninguém passou Lá com o Flash É, passou 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 Passou, né? Dois, picaram, picaram Nossa Pra direita, mano, pra direita Eu tô ligado Mais um fundo Dois meio e um fundo, mano, bem clear Tagado, tagado, tagado Chegando, chegando Tempo que fazer, tô correndo Último, último base, último base 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 Podia espiritar meu B2 aí, se quiser Ó, varanda Vamos agarrar por cima do meio, pronto? Ok, claro, isso aí Pode ter mais dois bens, pode ter mais dois bens Preve janela, nada janela Tem que ir perto Último base Último base Tem base, tem base Altair, Altair, morto Altair, altair, morto Último base Último base Notei Cover escuro, cover escuro Um base, um base Olha como comunica, velho Xbox, Xbox, Xbox Xbox morto Dorme, dorme, dorme Cucu, cucu Juzel, nossa, cacete Como que o Rage subiu aqui, velho? Ô, Cazão, Cazão, já mostrou pro chat o nosso aquecimento, mano? É Era a passadinha lateral? É, a passadinha lateral Aqui 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 A gente liberou, pô Ah, é verdade Ele liberou, pô Aqui 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 Tá, o chão Tá doido É verdade O mercado Ele tá dentro da B ainda, mano. Aham, eu tenho uma tobe pro ator. Cal, cal. Pode fazer. Vou voltar agora. Vou voltar agora. Pronto? Aham. Ele pode estar carro também. Não tá o ator não, mano. Não tá carro. Não tá carro. Virar da calca. Poxa, cara. O cara virou uma porca daí. Ele foi pro escuro já, rapaz. Não tá, mano. Cheguei lá, cara. Que jeito, mano. Não é possível. Passa a R não, talvez? Ele já podia ter passado o jogo. Só pode ser base, então, mano. É. Se ele tiver lá um da B fica muito triste. Tá aqui, base, base. Dá leio, Zé. Vou dar, vou dar uma. Ele tá com medo. Ele tá com medo de mim. Zé, Juno, Zé. Vai, Zé. Ó, peguei info. Beleza, Zé. Beleza. 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 Em cima. Tá lá. Flash na esquerda, Ian. Ok. Faz você, faz você, José. O que? Flash? Já foi, mano. 2. Porta, porta, porta. Apinei. Ai, faltou 3, mano. A molotave dele quebrou, mano. Onde você tá, Casal? Entendi. Tá muito longe, mano. Tá vivo, Casal? Sim. Um clotezinho europeu pra gente aí, pro entretenimento. Pera, pera, pera. 2. E aí, 2. Uma WP. Ai, vai ser difícil de picar esse cara. Vou até matar o cara do meio, véi. Você tá na esquerda. Ok, tô indo pro B2 agora. São 3 B2, Jocas. Uma WP cravado, B2. Eu vou passar por um plano pra você. Vem cá, que você vai pescar o cara, o Thor, tá? Tá pronto? Beleza. Pula agora. Pronto? Pra botar. Pula agora. Ô loco. Pula agora. Ai. Ô loco. Beleza. Ah, não. Isso que é um HS? Isso, cara. Que lixo, cara. Tem um flash. Vai zero. Vai demais. Vou lá pegar o cara da varanda. Vai lá, vai lá. Ixi, já fui varanda. Se liga. Tá morto Tá morto Pésinho, pésinho Pega ele Calma Calma Era isso, era isso Calma, fiquei básico Os caras estão rasgando Tá muito forte Cego dos outros Punido ou punido na rotação Tô com você, Ian Batei uma varanda Batei uma varanda Vai dar um fundo passando aqui Tinha mais um, vai bater mais um Dois, três Mais um, acho Foi fundo, foi fundo Vai bater um fundo É o último Vamos lá de novo, José Vamos lá Calma aí, tô chegando Joga aí, joga aí Espera aí, galera Pronto Peguei Tá lá de Eagle Aqui na direita Direita Vai rindo Vai É você vida Pode bem vida Nossa, eu não sei vida É, eles vão acabar Z não, ok? Eles vão acabar Z não Boa B é nossa Caramba Nossa Nossa O Lobos Eu voo, mano O meu cara só direita É É Ai, a gente vai 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 Mas esse cara foi humilhado Vai ter uma WP Calma, calma, calma Dá uma boost pra mim Dá uma boost pra mim Essa é o que? Minei Não Não Pode vir Zé Joga Eu tô comendo o cara Eu vou clasher Ah, fake o Onde é comendo Não sei o que Eu tô fazendo O que eu tô fazendo Eu tô fazendo a boca da varanda Eu vou descer meio Flasher 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 Por que eu? Alphimei na esquerda Vai! Tava marcando a passagem Tem um Alphimei Tem um Alphimei Tem mais um ponto Vai! Não, não! Vamos buscar a esquerda Ai, é o que tá Vai! Esse é a parada Você tem esse bagulho alto é porque você foi bem no jogo Veio, na porta A DR não falta porra nenhuma, mano Fica com certeza Vem buscar a cara Não Ainda não Vem a minha, velho Peraí, peraí, tem um negocinho aqui, velho Ai, é o Niquinho, é o Niquinho Ai! Ai, é o Ruso Cabeção O que é isso, velho? Não demora, velho Tem cabeça... Alô, Hitbox! Alô, Hitbox! Alô, velho cura, velho Ai, ficou Vai, ah, mano Que que o diabo ganhou? Vamos parar, vamos parar Vamos parar Eu tinha três caras, cara Nossa 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 Vai, vai Vai, vai Ele tá picando por cima? Por baixo, por baixo Por baixo Por baixo Ele vai repicar, velho Ganancioso, né? Ganância Ganância que fala, né? Ai, ai, ai Vai ganhar esse round, Jogos Bora Vai fundo aqui Na moquiazinha Tô bem safado, velho Acho que tem um cara dentro do fundo, velho O outro fundo, Augusto Isso, esse Não, eu tô ganhando pra trás aqui, velho Bem safado, bem safado, Augusto Cama das costas, né? Rui Vou deixar que eu abro aqui, pelo menos aqui Se eu morrer, você ganha um clutch aí Que eu confio em você, irmão Carro, carro Ai, vou dar, velho Confia, você vai confiar Vai confiar Vai correr, acaba com ele Peita não Ah, não, Augusto Só não, velho Tchau Ele ia dar nele, velho Ele morreu Aqui eu venho pra quem merece 6 volts 6 volts Flecha 1, flecha 1 Flecha 1, flecha 1 pra gente passar Não, não, não Ai, já Ai, meu pai do céu Calma, calma, calma Os dois, os dois Eu vou dar, eu vou dar Beleza É uma nota, né? Mais um, só parece Foi varanda, foi varanda Foi varanda, foi varanda ele Eu já vou me esconder, tá? Vai te esconder, meu bem Vai ter do fundo também, velho Cuidado Ah, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá Não deu outra, hein Minha ele, mano Só pá Ganha sem atirar Não dá pra ganhar sem atirar, né? Nossa Nossa Opa Ele sabe de atirar Ele sabe, né? Ele sabe, né? Ele sabe, mano Será que deu gosto? Será? Não dava, dava, dava pra ver Tá telando, safado, velho Tá telando, cara Meio defender, né? Dá um flashbang? Eu dou, mano Paranda Ai, meu pai do céu Outra? Eu chego assim Ok, base Eu não vou ver Vou deixar pra você ficar na janela, Gui Eu chego Desenvolvendo, Jooda Desenvolvendo, Jooda Calca, calca Calca, calca, calca Obrigado, princesa Tá frio Espera eles Espera eles Estão prontos? Estão prontos pra ir? Sim Bora, bora 1, 2, 3 e bora, Jooda Tem ele, bambu É a única, não Morto, bambu Sozinho, sozinho Tô de base Vou flechar Vou flechar duas, pessoal Dois Dois, meio Pode ter que ir pra baixo Achei a primeira Não, não Passou um bunker, mano Ele rumbledou Passou já? Boa, bambu Tá perto, tá perto, tá perto Ai Mais um? Pode estar pela base Pode estar pela base Vamos bolar carro Colei carro 2x 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 2, 2, 2, 2 carros, 2 carros de bomb. Carro último. Tô cega. Beleza, gai. José, você é um monstro. Mas pela frente, pela frente. Nada. Apagado, apagado. Tô picando ainda. Passando varanda, tchau. Tchau. 2. 2. Nossa, Augusto. Comendo, comendo, comendo. Carro. Carro. Ok, negra. Ai, ai. Ai. Olhei, olhei. 10 de vida. Nossa, pindei. 10 de vida. 10 de vida. Ai, Augusto. Meu Deus. Virou as costas pro cara que nem o José, velho. Achei que ia me clash, mano. Grande demais. Escuro clear. Tô na varanda, morto. Mais um meio. É o scout. Calma pra você, calma pra você. Calma pra você, você pica. E passou a varanda? Foi mal, foi mal. Descência é 4, ele tem que passar pro fundo. Tô gravado o ram, pessoal. Varanda ainda, tá na varanda ainda. Ah, ele tá mesmo confirmado. Tá, é confirmado. Tá voltando o meio, por aí. Por aí, né? Já tá cagado. É, Hermes. É, Hermes. É, Hermes. Tem o scout deles, não é forçado de novo. Vamos lotar varanda. Passou a varanda já, passou a varanda. Não. Um escuro, um escuro também. No meio, me matou no smoke. Sacanagem. Cô, meu meio ou não? Calma, Gisele, calma, calma. Passa, pode voçar. Ah, errei. Ai, que pecado, cara. Flash furo. Vou esperar então aqui. Meio morto. Escuro, escuro. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Pode entrar meio. Tem o que? Paz, sai, 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 sai. Pode passar varanda, hein. Pode passar varanda, se liga. Ah, o que que ele me matou, velho? Que isso? Era scout. Scout esse, não? O fundo. É o último, é o último. Que isso? Dá nele, Augusto. Dá nele, dá nele, dá nele que eu tô chegando. Pode dar nele, pode dar nele. Tá esquerda. Tagou. Me errei. Moço. Toma, meu scope. Quase não gosta do meu scope pro casal. Tem alguém. Tchau. 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 Tchau.